...de pegar alguns donos, esses associados do Raios Nikkei, para incorporar para Jardim Social. Bom, já que vai incorporar, eu falei, por que não leva também o Raios Niquei? E eu conversei, inclusive, antes do carnaval, e essa semana também com ele de novo, e eu negociei com ele. Até fim deste mês, nós não vamos entrar na carta do Estado Social, vamos ficar quietinho, deixar Campurito e parente novo, entrar em contato, negociar, quem gostaria de entrar no Jardim Social. Dia 1º de abril, dia da mentira, mas ele tem que limita, diga para nós quem ele conseguiu, aí esses nomes que ele conseguiu, a gente já risca do mapa. Mas isso dos Laios? Do Raios, porque se ele não conseguir levar os meia-doze assim, ele não vai querer levar também o Léo. Isso é verdade. Então, dia 1º, no fim deste mês, nós vamos saber do Raios Norte, qual foi o resultado, se teve sucesso ou não. Se ele teve sucesso e conseguiu levar, está tudo bem, continua no movimento. Mas se ele disser, infelizmente, não conseguir, aí nós temos que entrar no campo e ver, tentar procurar, trazer para dentro do clube, aqueles que nos interessam, não é qualquer um não. E eu já tenho esses nomes. E você está falando de Leão. E com isto, vai fazer o Léo Clube, que não pode deixar sozinho, sem vínculo. Tem que chamar, mas o Léo Clube viria como o Léo Clube, não os associados do Nikkei. Não, é que o Nikkei vai levar, pretende levar 5, 6, os leões, aí levaria o Léo Clube junto. E o Clube de Leão iria para o Jardim Social, o nome de Nikkei, mas mantido pelo Jardim Social. São 100 dólares do Corano que tem que pagar, aí o Jardim Social sumiria. Mas caso ele não consiga, aí a vez é nossa, nós tomamos a decisão. Acho que é bem sensato isso, porque a gente tem um pequeno problema. O Léo, o Weber, que é presidente do Léo Nikkei, atualmente, ele foi empossado, ele foi nomeado como vice do distrito. Ele é meu vice no distrito agora. E a gente tem um evento, tem um CDM em Itapejara, no Rio Grande do Sul, dia 22 e 23. E assim, por questões burocráticas, dentro do distrito LD1, a gente segue o estatuto, mas certas coisas a gente é maleável, porque a gente não tem uma estrutura igual outros distritos como o LD7 e o LD4 tem. Por que eu estou dizendo isso? Ele teria que ir nesse evento e ele seria já empossado como vice. Mas, teoricamente, ele não existe, porque ele não tem um Lions padrinho e não existe o Léo sem Lions. Então, tem uma solução para isso. Ele transfere-se com o Léo, o Patel, fica legalizado e depois volta. Tá. Ah, isso vai ser legalizado. É só entrar lá. Não é uma boa ideia. Isso faz questão de relatórios, né? Mas tem que cadastrar ele. Ele deve ter o número dele de associado. Se tiver o número, você entra lá no site. O Léo Nikkei não foi desativado? É, como acabou lá, ele é automáticamente. É automáticamente. Ah, é automáticamente. É desativado. Mas eu sei que pelo Léo... Mas ele tem o número de associado, ele tem seis meses que ele pode... Então, durante seis meses, ele ainda está ativo. Então, aquele número de associado, ele entra lá no site, você mesmo pode entrar lá e fazer a transferência para o... Se tiver qualquer dificuldade, me informe que eu entre em contato com os Estados Unidos e nós resolvemos essa questão. Ah, isso ajuda bastante. Porque, assim, vou dar a minha opinião com relação a... Então, eu vou dar a minha opinião com relação a...